Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Pindahard's Recorded no ultimo episodio terminamos de limpar o rico mais um mal grande dos muggings vai aparecer e agora a gente tem que, a gente ta de volta ao holopest e a gente tem que encontrar a deficiência e o bafo que estão perdidos ai em algum lugar e se eles não saírem daqui vão ser apagados por tudo ah, horrível estão e roda um peixe no outro canto, será? eu tenho que fazer isso senhora, você esta louco? não podemos apenas deixá-los vocês que eu to me amando eu vou achá-los achá-los onde? você tem alguma ideia de onde eles estão? em algum lugar você não esta com medo? nós não estamos falando sobre perder algumas memórias aqui nós seriamos apagados esse mundo inteiro poderia ser apagado claro que eu to com medo você não esta você tem que estar no meu lugar você tem que ir contra o impossível sozinho porque você sabia que isso era menos acertador apenas quando era sentar e esperar pelo fim eu não sei se eu posso ver se podemos vencer mas eu sei que temos que tentar a área de dados esta começando a desaparecer eu tenho que achar aqueles dois rápidos não é 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 um E aí Ah, essa aqui é legal, mas ela demora demais pra falar Ah, essa aqui é legal, mas ela demora demais pra falar Ah, essa aqui é legal, mas ela demora demais pra falar Ah, essa aqui é legal, mas ela demora demais pra falar Ah, essa aqui é legal, mas ela demora demais pra falar Ah, essa aqui é legal Ah, essa aqui é legal Ah, essa aqui é legal, mas ela demora demais pra falar Ah, essa aqui é legal, mas ela demora demais pra falar Ah, isso é legal Ah, isso é legal Ah, isso é legal, ataca e a gente perde a mira ai ele só consegue mirar quando ele ataca agora eles servirão a vontade das trevas quem disse isso? acho que parece um familiar uma deficiência nós não estamos fazendo muito buraco menos que um coneira essa coisa que eu lutei nas ilhas pensei que eu tinha livrado mandados para as trevas junto com tudo mais a deficiência é bapho vocês precisam sair daqui eu não tomo ordem de você eu acho melhor a gente escutar o tambinha silêncio covarde não sei você fará o que? o que? vai graça mesmo não sei 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 mas não sei não sei não sei não sei não sei Tchau! 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 Acabou? E logo os corações acabaram com a minha fome. O que é isso? Está mudando de novo? Não! Está evoluindo! Falei! Digimon, maluco! Agora ele vai participar assim! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, esse bostinho aqui é o verdadeiro! Ah, 0-1, haha! Não, percubei de novo! Bafo, na essência, vocês estão bem! Eu encontrei eles pegando um pedaço de dados. Ah, você escuturou nenhuma palavra de obrigado, amigo. Nosso débito está acertado! Eu estava consertando... Estava pronto para sair daqui, então até mais... Vou pra casa. Eu matarei o olho deles no caminho de volta. Da próxima vez, vocês vão ver. Os dados voltarão ao normal logo. O caminho que foi antes de consertar esses bugs, antes dos bugs apareceu. Eu acho que era para Deus agora... Ah, o que foi? É uma batida no meu coração... Isso é um outro glitch... No meu peito. É, isso é o que é... Como se sente o adeus. Ah, nosso tempo junto trouxe de volta muitas memórias. O dia que eu coloquei o meu primeiro passo na aventura. O dia que eu fiz um novo amigo. O dia que eu percebi que o jornal não estava listado para os eventos. É uma coleção de tudo que nós sentimos juntos. Isso é nosso, são os nossos corações. Eu prometo que nós diremos ao Soria e o Rico o que aconteceu aqui. É, desse jeito o jornal será de um jeito que nós podemos compartilhar. Essas memórias sempre manterão nossos corações conectados. Amigos para sempre Soria. Amigos para sempre Soria. Nossa Majestade. O que tem quebrar tudo semannou se Blangiria. Eu sou qualities. Um 아닙ão доллар parapointar o Che schreiben de Tente não está precisando de Tente não serão humanadas por tratamento. Quandoむ noite. Ouvi depois... Você culinar. O que é isso? 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 Eu estou bem. Minha partição não foi afetada. Mas Sora... Nós não podemos enviá-lo lá quando ele não sabe o que está acontecendo. Espera! Ei, Riku! Você pode me ajudar em voltar ao data-scape mais uma vez? Mais uma vez? Ah! Ei! Hum? Hum? Senhora, esse foi o dia em que a sua jornada começou. Eu sei, porque eu estava aqui também. É hora para a verdade. É, você vê, alguém deixou eu e meus amigos com uma mensagem misteriosa. Seus machucados serão... ...consertados quando você retornar isso para o fim. E você é o único com o poder para resolver o mistério. Eu? Por que eu? Oh, bom, você perdeu sua memória, mas não seus poderes. Você me ajudará, senhora? Eu preciso saber a verdade. Cara, mas isso é tão estranho, eu nem te conheço. Porém, eu conheço. Alguma coisa parece tão vaga, não? Então, essa é a verdade que você está atrás? Você tem alguma coisa a ver comigo? Honestamente, eu não estou certo, mas... ...o que é for, eu tenho a sensação que é alguma coisa que você precisa saber. Ah, bem justo. Tudo bem, Miggy. Mostra o caminho. Obrigado, Sora. Agora apenas segure a sua keyblade. Então, você acha que a verdade está escondida aqui em algum lugar, Miggy? Eu acho que ele já foi na frente. Ahn, quem é você? Eu? Eu não sou ninguém. Nesse lugar, achar é perder, perder é achar. Esse é o caminho das coisas no castelo de Oblivion. Castelo de Oblivion? Sim, aqui você encontrará pessoas que você conhece, pessoas que você sente falsas. Ah, o que é isso? Uma carta? Há um desenho nele? Use essa carta e siga em frente. Você achará a verdade que aguarda. Ei! Usá-la? Como? Esse cara sabia como me afetar. Bem, vamos ver o que está por trás da porta. Cartas do Mundo, serve para avançar. Caramba, eu achei que ia acabar na história do Kindle Hearts 1 e a gente está entrando no... No chain of memories? No chain of memories? Haha! Castelo de Oblivion. Caramba, achei que já era a batalha final lá e a gente ia enfrentar o último boss e acabar o jogo. Mas... Parece que a história aí está se estendendo no castelo de Oblivion também, que passa entre o 1 e o 2. Mas isso aí meu povo, derrotamos o Mega Darkseid aí, que... Que era o... Que fala, o Heartless do Sora, mas no mundo digital ele não perde coração, então ele estava evoluindo. O Sora perdeu as memórias dele aí. E a gente seguiu rumo ao castelo de Oblivion, já que não foi desvendado o significado da última frase lá no jornal. Mas a gente vai continuar a história aí apenas no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom. E fui! Opa aí, vamos equipar aqui as nossas novas coisas também né. Apareceu uma nova sessão aqui. Vamos ver se... Opa! Aumentar de nível. Aumentar de nível. Aumentar seu nível por 1. Apareceu um scan. Olha, ali aqui tem um novo tipo de... De... Tipo de bug. Vamos aqui continuar aqui porque tem um... Mas acho que eu não tenho mais um... Claro que eu vou ali. Mais Stormy. Então vamos continuar evoluindo a 6 Stormy. Aumentar dele! Aumentar seu nível Se inscreva no canal, ative o sininho. eu não vou só... acho que não, se a gente fizer esse tribo do zaga não dá porque passa o... então vamos equipar a nossa nova 0-1 tem alguma coisa louca, se eles morreram de trás volta... o megaflare é legal mas... cadê o ferro? agora tem mais do ferro tem relatórios que a gente não leu, que a gente pode ler depois mas é isso ai meu povo, vou encerrando esse vídeo por aqui então no próximo episódio a gente começa a nossa jornada nos dados do castelo de Oblivion então até lá, tudo de bom e fui!